Se quiser, eu apago todos os contatos. Se quiser, eu paro de beber. Se quiser, troco os meus amigos por você. Por você e eu. Vai ficar me ensarrando, beleza tio? Que susto, cara. Invasão, invasão. Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa, desculpa. Beijo. Fica só um doido. Se eu passo e você não olha, deve estar achando que é dona da bola. Perdi a conta e os recibos dos seus beijos. Ninguém merece ser o alvo desse seu desprezo. Se eu reparo e você não parar, deve estar tirando com a minha cara. Meu nome é Dilson Cher Neto. Eu tenho 23 anos. Moro no Rio de Janeiro desde que nasci. Sou carioca. E hoje trabalho com música. Atualmente, eu tô solteiro, cara. Tô solteiro. Pratico esportes assim. Já pratiquei mais, mas no decorrer do tempo eu comecei a trocar, mudar a minha rotina. Comecei a trocar o dia pela noite. Então eu acabei não tendo muita disposição pra ir sempre. Mas eu gosto de jogar meu futebol. Eu gosto de ir à academia quando dá. Dou uma corrida na praia de vez em quando. Eu curto bastante isso. Eu acho que... Eu não sei se a palavra certa é vaidade. Eu acho que hoje em dia, por eu trabalhar com música e trabalhar com o público, eu acho que eu tenho um cuidado muito maior do que eu tinha alguns anos atrás. Então, eu procuro sempre sair arrumadinho. E procuro sempre estar com uma roupa bacana. Ou então estar com alguma coisa que eu sei que é legal, que tá na moda, tá tendência. Eu sou um pouco chato com essas coisas assim. Eu gosto. Procuro estar usando algumas coisas diferentes. E eu fico feliz da galera falar bem. Porque eu acho que a vestimenta, a roupa é um negócio importante. E a gente pensa, que cara estranho aquele ali. Então, sempre acho que a galera fala bem. Eu fico feliz pra caramba. Eu comecei a minha carreira com 13 anos de idade, mais ou menos. Comecei a me interessar por música nessa idade, assim. Entre 12 anos e 13 anos de idade. E aí meu pai me presenteou com o violão. E comecei a aprender em casa, a tocar em casa. E começo aquele negócio todo dia com o violão lá, né? Igual um tarado. E fazendo barulho na casa de manhã, de madrugada, todos os dias. E comecei a ficar fissurado por música, já nessa idade. E a minha família já era envolvida com música, com arte. Sempre gostaram bastante. Meu primo tinha uma banda na época e me levou pro ensaio. E eu fiquei completamente assustado, assim. Eu falei, acho que é isso que eu quero pra minha vida. Já tão cedo assim. E aí comecei a tocar em barzinho. Eu era menor de idade, com 14 anos. Então, meu pai teve que assinar um documento na época pra eu começar a tocar nos bares. E toquei muito por pizza, toquei muito por Guaraná. Isso eu acho que todos os músicos já fizeram. E a gente... Até hoje o Guaraná chega do mesmo jeito, né? Mas tá um pouquinho melhor. Hoje em dia, o gênero que eu faço parte é o pagode. Só que, ao contrário de muita gente que começou nas rodas de samba, tocando em diversos lugares do Rio de Janeiro, eu tocava em bares. Então, eu na verdade migrei do barzinho pras rodas de samba, né? Teve aquele começo daquela luta, né? De você, às vezes, desacreditar e não saber se você vai conseguir viver de música ou não. E aí, eu fui agarrando algumas oportunidades na minha vida. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de ter alguma coisa concreta na música foi como compositor. E aí, o meu lado compositor começou a aparecer um pouco mais. Eu comecei a levar um pouco mais a sério. E o Alexandre Pires gravou uma música minha. Música chamada Maluca Pirada. E qual é? Por que tá me ligando essa hora? Já tô dormindo, deixa pra amanhã e não agora. Não leve a mal, já tô me lixando desse seu escume, bobo, amor. E eu não sou de discutir por telefone. Falar direito para te xingar que eu tenho um nome. Se vai continuar falando alto, a nossa conversa acabou. Eu já deixei você gritar demais. Agora vai ter que me ouvir. Nem sei pra como você quer. Encheu o saco, terminou. Não dá mais. Quero distância. Se toque, larga do meu pé. Para de ficar pagando pau a toda hora. De ficar ligando sem parar. Para, Maluca Pirada. Se é pela madrugada. De canisola pra me procurar. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Qual é? Foi muito importante pra mim naquele momento e é até hoje e vai ser pro resto da vida. É porque a composição acaba sendo uma obra que fica, né? Particularmente, eu tenho um sentimento muito grande por cada coisa que eu faço. E com os parceiros também. E tudo que eu executo, eu tenho um carinho muito grande. Eu nunca tive essa pretensão de ser compositor, né? Eu sempre tive o sonho de ouvir a minha voz na rádio. De poder viver de música, de poder fazer shows por aí. Só que, como eu falei, tudo é no tempo de Deus. E ele resolveu me dar essa oportunidade. O Alexandre Pires gravou essa música minha com o Mumuzinho. Depois disso as portas começaram a se abrir. Eu comecei a conhecer um monte de gente. E aí as coisas começaram a acontecer. Hoje em dia eu tenho músicas com artistas do gênero do Pagode. Eu tenho cinco músicas no CD do Sorriso Maroto, no DVD que eles gravaram agora. Tenho música no CD do Tiaguinho, do Ferrugem, grande amigo, grande brother. Do Nosso Sentimento, do Bom Gosto e do Mumuzinho. Então, hoje em dia eu estou muito feliz com esse lado do meu compositor, que eu nem tinha essa pretensão toda. E graças a Deus foi crescendo. E foi o que me deu a oportunidade hoje para estar podendo fazer shows e estar com a minha carreira cantando em rádio. Então, com certeza a música do show que a galera mais identifica no meu trabalho hoje é a Já Que Você Não Me Quer Mais. Foi a primeira música do meu CD que tocou nas rádios, tocou na FM Dia bastante. A FM Dia foi uma das rádios que abraçou o meu trabalho com muito carinho. Sou muito grato à FM Dia pela oportunidade e pelo respeito com o meu trabalho, com o meu som. Se eu passo e você não olha, deve estar achando que é dona da bola. Perdi a conta e os recibos dos seus beijos, ninguém merece ser o alvo desse seu desprezo. Se eu reparo e você não para, deve estar tirando com a minha cara. Quanto mais eu corro, mais fico distante e menos tolerante. Se o seu coração não me notar, não tem problema de estar. Pois sem você eu sei viver. Já que você não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é me divertir. Cara, na música nova, tem uma frase, na minha música nova chamada Se Quiser, tem uma frase no final que é muito marcante para mim. Que é, dou essa e outra vida por você. Então, eu quis destacar esse momento, na verdade é uma relação minha com os fãs. Então, já tiveram meninas que chegaram com essa tatuagem, dessa letra, dessa música. Então, realmente, eu quis dizer que a minha vida era dos fãs ali naquele momento, e das pessoas que curtiam o meu trabalho, que eu estava disposto a começar uma outra vida por eles. E por uma nova fase que está se iniciando na minha carreira. Então, eu quis deixar isso claro. O sentimentalismo do próprio show e das músicas novas, que são bem românticas, eu acho que a galera vai acabar identificando isso. Se quiser, eu pago os meus contatos, se quiser, eu paro de beber. Se quiser, troco os meus amigos por você, por você que é. Se quiser, vou morar em outra cidade. Se quiser, mundo de endereço, amor. E se vier comigo, não vai correr perigo de se arrepender. Se quiser, doer-se em outra vida por você. Uma música preferida? O que é isso, cara? É muita música pra ter uma música só. Eu não tenho uma música preferida, então alguma coisa que eu goste mais do que as outras. Eu gosto de um monte de coisa. A primeira música que eu aprendi a tocar no violão... Essa aqui era. Essa música eram duas notas, então você só conseguia descer o dedo pra baixo e pra cima. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando... Na beira do mar... Na beira do mar... Na beira do mar... Na beira do mar... Como eu falei, eu vim de um berço e de uma escola de barzinho. Então lá, obrigatoriamente, a gente cantava o que as pessoas gostavam de escutar. Então, eu cantava um pouco de tudo, né? Eu cantava muito MPB, cantava pagode, cantava samba, cantava rock, cantava pop, cantava de tudo. Então eu aprendi a gostar de muita coisa. Então eu ouço de Djavan, Chico Buarque e a J-Quest, que é uma banda que eu gosto muito. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria qualquer peço, porque te igual eu te conheço, quando chove, quando faz frio. Em outro pão te devoraria tal Caetano, a Leona do DiCaprio. É um milagre, tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. E te deu, e te deu. Cara, eu escuto música romântica. Eu sou um cara, quando estou ouvindo música, eu acabo escutando coisas que falam de amor, assim. Eu comecei a escutar Pagode, em referência, a gente tem sempre do Só Pra Contrariar. Eu tinha um DVD do Só Pra Contrariar, que eu acho que ele deve ter um furo no meio, assim. Mas não só aquele furo normal. Acho que em todo em volta, assim. Eu escutava bastante. E aí eu gostava de Fábio Júnior. O próprio Sorriso Maroto é uma banda que eu acompanho desde novo. Uma banda que eu fui muito nos shows e vou até hoje, né? E, na verdade, eu vivo um misto de sentimentos hoje em dia. Entre ser fã e amigo e trabalhar junto, é muito louco isso. Até cair a ficha que isso tudo está acontecendo e que está sendo verdade, não é um sonho. É muito gratificante. Hoje eu fico feliz e, graças ao público, graças a vocês que estão aí do outro lado, eu estou podendo viver de música. Espero que vocês continuem curtindo o meu trabalho. Por favor, gente! Galera, você que é ouvinte da FM o Dia e curte a rádio como eu, pode se inscrever no canal da FM o Dia aqui embaixo e dá um like aí no vídeo se você gostou, eu tenho certeza que você gostou. Eu queria agradecer a todos os ouvintes da FM o Dia, a FM o Dia também pelo carinho, por ter me feito esse convite de vir aqui falar um pouco da minha carreira, poder cantar algumas músicas para vocês, falar do meu trabalho. Obrigado de coração, obrigado ao carinho de todas as fãs que estão curtindo o meu som. Um beijo em cada um de vocês, fiquem com Deus! E se vier comigo, não vai morrer ferido de se arrepender, não é sim outra vida por você.